Até porque viagem é um grande investimento, né? Quando a gente fala em fazer uma viagem, seja você sozinho ou com família, meu, é um planejamento que acontece. Tem pessoas, às vezes, pagam depois ou pagam antes. E tem que acontecer, né? Pra não deixar a criança sozinha no quarto. Pelo amor de Deus. A gente passou por isso em Portugal. Como assim, gente? Bom, resumidamente, a gente tava lá, a gente tava ouvindo um choro. A gente tava no corredor, no corredor do hotel. Deixaram a criança sozinha no quarto? Duas. Eu e as no hall do negócio. Abra a porta do elevador, duas crianças. Não, elas saem do quarto. Aí sai uma menina mais velha de uns seis anos. A mais velha. A mais velha. De seis anos. De seis anos e com uma criança. Com um neném de dois. Com um neném de dois. Ele, aos prantos, e a menina, de mãozinha dada com ele, chega na gente e pergunta. Sabe onde tá minha mãe? Minha mãe nos deixou aqui. Ele não para de chorar. E eu tô sozinha com ele. Eu não sei mais o que fazer. Vocês podem me ajudar? Aí a gente tava com as coisas ali. Aí a As ficou com as coisas. Eu entrei com os dois no elevador. E aí eu fiquei numa situação que assim, eu queria pegar o garoto no colo. Nem pode, né? Aí eu falei, numa ideia, só eu aqui, ó. Sendo preso em Portugal. Porque eu confiei na criança. Tirou a criança do quarto. Tirou a criança do quarto chorando. A criança tá chorando porque ela pegou. Sabe aquela coisa? A Cris nem encostou. Não, eu nem encostei. Eu só falei, vem. Desci com eles na recepção. Aí tinha uma balada rolando no hotel. A mãe tinha trancada. Sabe onde ela tava? Era lá no último andar na balada. Tava, amor. Ah, não, cara. Mentira. E eu tava nesse andar. É uma história longa. É, tem os detalhes. Eu tava nesse andar. Eu escutei a mãe e mais uma amiga vindo, tipo, dando risada. Ah, não sei o quê. Entrou no quarto, ficou uma meia hora e saiu de novo. E a criança chorando de novo. E a criança chorando de novo. Cara, e como vocês descobriram a mãe assim? Vocês foram falar com a mãe ou não? Eu fui na recepção com as crianças. Cheguei lá. Aí eu falei pro cara, tem alguma balada aqui perto? Não, não sei o quê. Eu falei, o restaurante lá em cima. Ele falou, já tá fechado. Já fechou. Aí eu falei, mas já fechou? Não está mais funcionando? Ou já fechou pra entrar e quem tá lá ainda tá lá? Tipo, ainda tá rolando? Ele falou, ah, não. Ainda tá. Tem gente lá. Porque talvez seja lá que ela esteja. Aí eles foram pesquisar no cadastro, não tinha celular. Da mulher não tinha nada. Cara, mas o que é isso? Aí eu... Cara, eu já fiquei pensando assim. Abandonaram essas crianças, um sequestro. Já pensei em tudo, sabe? Aí ele... Só que daí o que eles fizeram? O funcionário. Porque daí já tava com o funcionário, né? Beijo, minha parte eu fiz. Por favor, né? Se não depois eu falo pra você. Aí eles entraram no elevador pra ir pro último andar, pra achar a mãe. Eu entrei no mesmo elevador, desci no nosso andar, que a Iá já tava ali no hall, desci. E eles seguiram com o elevador. Beijo, boa sorte. Porque foi isso que eu te falei. A vontade que você tem quando você vê uma criança nessa hora, vem aqui, vamos achar. E tá, mas na hora eu tive que ser assim. E a menina ainda pediu desculpa. Ela falou assim, olha, desculpa, meu irmão também, ele é autista e eu não sei como lidar. Não, não, a mãe fez isso, eu não acredito. É. Caraca. É inacreditável, né? A gente vê umas coisas em viagem que é... Não, é surreal isso aí. E se não fosse a gente que tivesse encontrado, entendeu? Foi o que eu falei pra Iá. Vocês vão estar desesperados. Não, não, não. E se fosse uma pessoa má? Uma pessoa má? Uma pessoa má? Uma criança, vem aqui no meu quarto. Espera a mãe aqui, pra vocês não ficarem sozinhas, tem chocolate. Não, tinha mais de mim há seis anos, que é isso? Uma criança mesmo. Lembra de Madeleine, né? Aham, sim. Foi em Portugal também. Foi em Portugal também. Foi em Portugal, Madeleine, é verdade. Numa dessa, meu amigo, a criança sai chorando ali? É. É, não. É assim que acontece. Não, perigosíssimo. É.